Revista coletiva com o atacante Santiago Trelles, autor de um dos gols da vitória contra o Ituano. Trelles, Nuno Krause, do Bahia Notícias de Salvador FM. Você começou a Série B no banco e em alguns momentos foi a terceira opção para a posição de centroavante. Hoje é o artilheiro do time na competição ao lado de Wagner e Leonardo com três gols. Como foi para você esse momento de espera e de não atuar tantos minutos? E agora, qual a sensação de estar correspondendo dentro de campo? Bom dia. Então, sempre eu sou uma pessoa e um jogador que gostou de me treinar bem, de me cuidar, de dar o meu melhor sempre no dia a dia nos treinamentos. Sei que no começo do campeonato não estava sendo muito utilizado, não estava jogando muito, mas isso aí é questão do treinador, é decisão dele e eu respeito 100% isso. Mas eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de me doar para que as coisas, quando eu tive essa oportunidade, pudesse aproveitar. Então, eu acho que uma das coisas que aconteceu é isso. Eu estava preparado para quando a oportunidade surgiu novamente. Estou muito agradecido por isso. E, logicamente, agora me preparando para conseguir continuar respondendo para o melhor do meu time e para mim também. Então, muito feliz com isso. Anderson Matos, do canal do Dinâmico, conta um pouco sobre essa viagem. Já deu para recuperar? É, uma viagem um pouco cansativa, uma viagem longa. Acho que ainda tem esse dia para a gente se recuperar. Acho que já deu para dar uma descansada. A gente não chegou tão tarde ontem, então a gente conseguiu dormir meio que cedo para dar uma descansada. Mas a gente sabe que não tem desculpa, não tem nada que vai atrapalhar a gente. A gente sabe muito bem do que a gente veio fazer aqui. Então, viagem cansativa, viagem longa. A gente não tira isso da cabeça porque a gente tem um objetivo claro que a gente vai conseguir. Daniela Leone, do Jornal Correio. Quais são as dificuldades que você acredita que o Vitória vai encontrar contra o Tombense? Então, eu acho que pela posição onde eles estão, eu acho que eles não vão fazer um jogo que vai sair muito nos pressionar na frente. Acho que eles vão ficar um pouco recuados, acho que vão jogar mais no nosso erro. Eles sabem que a gente é um time que por mais que a gente vai jogar de fora, sempre a gente propõe o jogo. A gente não vai deixar de fazer isso aqui também, não. Então, acho que eles vão ficar um pouco mais, assim, um pouco mais fechados, esperando o nosso erro. Eu acho que também a gente tem que ter cuidado porque por mais que a gente quer propor o jogo, por mais que a gente vai fazer, a gente sabe que não é um campo tão bom para jogar. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Juliana Lisboa, da TVR. Jogos contra equipes debaixo da tabela podem ser traiçoeiros. O que vocês trabalham no vestiário para evitar essa sensação de favoritismo? Maria Juliana, sim, a gente sabe que, tipo, esses jogos com os times da parte de baixo da tabela, quase sempre podem ser traçoeiros porque, inconscientemente, você acha que são os jogos mais fáceis, mas na verdade não é. Todos os jogos nesse campeonato são muito difíceis. Então, a gente fala muito da gente. A gente sempre está falando que não pode desligar, que não pode achar que já está ganho, que a gente veio aqui e vai ser um jogo fácil para nós, porque a gente sabe que não é assim. Hoje, a realidade que o time a ser batido no campeonato é vitória, que a gente está fazendo as coisas muito bem, estamos de primeiro colocado. E acho que essa é a motivação para eles também. Então, a gente está consciente disso, a gente se prepara fisicamente, mentalmente, para estar preparado para o jogo e para a gente não cair nessa armadilha de ser o favorito e jogar as coisas fáceis. Wilton Matos, da Rádio Sociedade. Você acha que o jogo contra o Ituano foi seu melhor desempenho na temporada? Na verdade, acho que foi um jogo que eu me senti à vontade. Já teve alguns jogos também que eu me senti desse jeito, mas a verdade estava bem à vontade, estava bem no jogo, estava me sentindo muito bem. Então, acho que pode ser que esse seja o melhor jogo da temporada. Marcelo Góes, do site Arena Fuguro Negra e Rádio Sociedade. Treves, a Série B tem se mostrado equilibrada nessas dez primeiras rodadas. A equipe enfrentará um adversário que não vem bem. Como deverá ser a postura do Vitória em Muriá? A gente sabe que a Série B é assim, todo jogo é difícil. Às vezes, em campo, acontecem coisas, a gente faz coisas que, às vezes, os jogos têm virado, entre aspas, mas faz pelo bom trabalho que a gente está fazendo. Mas a gente sabe que aqui vai ser um jogo difícil. Os caras vão fazer tudo que está nas mãos deles para sair da parte debaixo da tavela. Qual é a maior motivação que o jogo contra o primeiro colocado da competição? Então, vai ser um jogo difícil. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado para encarar esse jogo da melhor maneira e a gente conseguir o nosso objetivo. Fábio Almeida, do canal PH Notícias. Trelles, assim como ano passado, você vem fazendo gols que têm levado o Vitória na maioria dos jogos a conquistar 3 pontos. O que esses gols representam para você? E na sequência, ele manda. Ano passado, quem te dava assistência ganhava quem, então? E esse ano? Então, na verdade, estou bem contente porque estou pensando em fazer gols novamente, me sentir à vontade. Estou com muita confiança, então, na verdade, isso ajuda para que dia a dia o futebol cresça, para que você mostre a sua melhor versão. Então, na verdade, estou muito contente. Agora estou fazendo gols, espero fazer muito mais. Espero não, vou fazer muito mais no recorrer da competição para ajudar meu time com boas atuações e gols. E, lógico, os caras sabem. Ano passado era 500, agora também. Está do mesmo jeito. Rafael Barreto, do Arena Rubro Negra. Qual foi a sensação do gol marcado contra o Ituano? O tempo de espera, a expectativa e a explosão de, finalmente, o árbitro assinalar o seu gol. Você já sabia que estava legal? Então, foi muita expectativa. A verdade, quando ocorreu a jogada, antes, quando a bola com a Mutanga controla ela, eu vi que eu estava na mesma linha do zagueiro, um pouquinho na frente. Eu dei um passinho atrás e aí, bem que a bola veio no meu pé e consegui. Então, eu duvidei, a verdade. Eu achei que estava bem na linha dele. Para mim, não estava impedido. Mas, como demorou tanto, eu falei, ah, acho que não vai dar. Mas, a alegria foi imensa quando deu o gol. E, para a fortuna minha e do grupo, foi o segundo gol do jogo que deu uma confiança maior. Para finalizar, Lincoln Oriage, do Portal à Tarde. Você, Léo Gamalho e o Helder, possuem características diferentes. Como você enxerga a concorrência pela vaga no time titular? A concorrência é muito boa. A gente sabe que time bom e bom nosso, time que quer subir, que quer brigar, time grande, sempre vai ter dois, três, até quatro bons jogadores e ótimos jogadores por posição. Então, a verdade é que a competência nossa é muito sana. A gente se leva todo mundo bem, não somente nós da posição, mas, vou falar nós da posição, a gente se leva muito bem. Até sempre que um vai jogar, o outro dá conselhos para o outro, a gente se fala entre nós para dar força mesmo. Então, a competência é muito sana. Logicamente, cada um quer jogar, eu quero jogar, mas a decisão é do treinador. Então, o que importa agora é que a gente está dando o melhor pelo time. E eu sei que a decisão que tomar o treinador nos jogos, que ele colocar, qualquer um que quiser, já sempre vai dar o melhor pelo time, que é o importante.